Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é, emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora, vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto